E agora é o seguinte, Baianinho chegou no Pintinho e falou vou te dar mata duas, e eu só quero a saída no jogo Pintinho já meteu a mão no bolso ali, está tirando o dinheiro ali provavelmente vai ser um valor muito alto que vão jogar o Marco de Teixeira de Freitas também está apostando por fora provavelmente ainda está apostando no Baianinho Baianinho mete a mão no bolso para complementar a aposta patrões do Pintinho sobre a mesa e alguns patrocinadores do Baianinho também sobre a mesa para poder complementar a aposta do jogo dá um valor grande demais aqui no jogo e acaba de sair o valor em primeira mão 40 mil reais vão jogar os dois jogadores Baianinho dando o partido de matar somente duas bolas no Pintinho é partido demais Baianinho mas ele não quis nem saber, já botou a mão no bolso já começa ali a contagem do dinheiro e começa o jogo aqui quem faz sete primeiro valendo 40 mil reais Baianinho dando partido de somente duas para o Pintinho muita gente discordou dele falando que o Baianinho é doido e dá esse partido para o Pintinho mesmo assim o Baianinho chegou e falou eu vou dar conta, eu sou o melhor do Brasil, vamos que vamos Baianinho de Mauá enfrentando o Pintinho do Sul lembrando vocês para quem não viu aí no vídeo Gladiador apostou no Pintinho e Maicon apostou no Baianinho ambos jogadores 40 mil reais você vai vendo ao seu lado direito sobre a mesa esse bolo de dinheiro é o dinheiro das apostas tem dinheiro ali do Baianinho dinheiro do Pintinho dinheiro do Gladiador e também dinheiro do Maicon todos os jogadores apostando entre si todo mundo querendo ganhar uma patia desse dinheiro o Pintinho matando somente duas para cima agora já mata primeiro o Pintinho se matar mais uma já vence a primeira partida provavelmente vai fazer o primeiro ponto agora o Pinto faz o primeiro ponto ali o Pintinho comemora os apostadores e também o patrão do Pintinho Baianinho segue tendo todas as saídas no jogo independente se ele ganhar ou perde Baianinho sempre sai na jogada erra a defesa ali o Pinto tem a oportunidade agora de trancar ou tirar o partido ao mesmo tempo o Baianinho mata girando a bola o Baianinho não pegou muito bem tira o partido do Pinto Baianinho foi matando acabou passando a bola batida perfeita do Pintinho para a colocação dessa última bola olhou ali com raiva o Baianinho comemora demais os apostadores e os patrões do Pinto provavelmente o Galinha apostando no Pinto também 2x0 é o jogo para quem faz 7 primeiro 40 mil reais no jogo Baianinho coloca o taco sobre a mesa indicando que vai ao banheiro isso é um tipo de estratégia para tentar esfriar o jogo Baianinho de volta e vamos seguir com tudo agora 2x0 é o jogo tem a tacada da vez agora o Pinto esse é um tipo de jogo galera que o Baianinho não pode errar de jeito nenhum o Pintinho mata somente duas bolas então qualquer erro do Baianinho como esse agora que ele acabou de deixar a bola aberta é um perigo total porque o Pintinho pode matar a primeira bola dando sorte ele mata a segunda e tranca o jogo não pode vacilar nesse tipo de estratégia passou a bola o Pinto tudo o que o Baianinho queria o Baianinho matou devagar provavelmente viu algum ângulo parece a bola de número 10 passou a bola o Baianinho esse tipo de bola ele passa e tem que rezar para não ficar fácil ali para o Pinto deu azar demais uma bola ficou na boca e a bola de número 6 ficou próxima da caçapa vamos ver o que vai aprontar agora o Pinto lembrando que quem matou a primeira foi o Baianinho nossa senhora quase suicida ali o Pinto jogou seguindo o bolão branco e agora ficou um tiro de longe foi matando e defendendo ao mesmo tempo o Pintinho é um tipo de jogada que geralmente todos os jogadores sabem fazer o Baianinho optou pela defesa não foi do jeito que ele queria queria que o bolão ficasse colado lá embaixo porque isso não daria oportunidade de fazer o que fez aí agora o Pintinho parece que caiu até em câmera lenta essa bola de número 6 e vai fazendo 3x0 na cabeça do Baianinho juntamente ali com os patrões e os apostadores que postaram no Pinto mostrando que estão felizes com o resultado por outro lado o Baianinho preocupado demais o Maicon também porque o Maicon apostou no Baianinho quem faz 7 primeiro já está levando uma pisa de 3x0 agora aí o Mauá o Baianinho enxergou um telefone passou a bola e deixou a bola na boca de novo cada jogada que ele faz ele lamenta e olha para o Maicon querendo dizer que não era para ele ter errado esse tipo de jogo ele não pode errar de jeito nenhum porque dá muitas chances aí para o seu adversário tentou a bola no meio lembrando agora que o Pintinho se matar qualquer uma das duas bolas que você vai vendo aí ele já vence a partida por outro lado o Baianinho tem que matar essas duas para poder fazer o seu primeiro ponto no jogo o Pintinho foi matando acabou passando a bola vamos ver o que vai aprontar agora o Baianinho duas bolas abertas não está fácil não matou bem o Baianinho girando o bolão branco para a colocação perfeita para fazer o seu primeiro ponto no jogo vai caprichar demais nessa bola agora matou soltando o bolão o Baianinho não quis saber de separada jogou firme para fazer seu primeiro ponto no jogo 3x1 é o jogo 3 para o Pintinho 1 para o Baianinho quem faz 7 valendo 40 mil reais o que vocês fariam com 40 mil reais talvez compraria um Ford Ka ou talvez compraria uma CB1000 o Baianinho virou e falou joga no jogo o Pintinho também e vai se duelando esses dois jogadores tem a oportunidade agora de tirar o partido o Baianinho passou a bola está pegando mal demais hein Baianinho está pegando mal demais nas bolas deixou agora tudo aberto para o Pinto está se lamentando demais o Baianinho olhando para baixo inconformado com a sua jogada e o Pintinho vai jogando o simples e o básico somente matando e colocando jogou firme ali o Pintinho 4x0 opa 4x1 vai fazendo agora o Pinto para cima do Baianinho Baianinho que vem errando demais e o Pintinho vai aproveitando cada momento e cada erro dele Baianinho precisa reagir no jogo 4x1 está muito distante do que faz 7 credo olha aí galera essa é o tipo de bola surpresa ninguém esperava que mataria essa bola o Pinto olha foi matando a outra bola também só que agora é o seguinte deixou aberto demais essa bola de número 10 Baianinho com toda certeza vai caprichar demais e vai para cima agora de novo matou bem demais está difícil agora essa bola laranja está um pouco longe da caçapa e mesmo assim vai para cima o Baianinho refoga na jogada vai dar uma olhada de novo lá vai Baianinho passou a bola a bola foi lá dentro dançou lá dentro da caçapa e depois saiu de novo esse é o jogo de sinuca quando é que se joga em sinucas apertada demais ou você mira certo ou você erra esse é o jogo olha aí o Pinto não quer nem saber foi para cima da bola comemora demais os apostadores e os patrões dele 5x1 vai fazendo o Pinto na cabeça do Baianinho nem ele esperava por esse resultado tão grande assim está somente a dois pontos da vitória agora o Pintinho de levar para casa os 40 mil já matou a primeira está jogando bem demais o Baianinho está errando muito as jogadas errando na defesa e na mataria também e o Pintinho indo para cima sem piedade do Baianinho e acabou passando e deixando uma ótima oportunidade agora para o Baianinho a única preocupação é essa bola de número 9 está colada na tabela Baianinho joga solto joga forte joga firme vamos ver o que vai plantar agora o Bruxo foi para cima da bola de número 9 vence a sua segunda partida no jogo e o pessoal aqui em volta começa a gritar Bruxo 5x2 vai ter que jogar demais o Baianinho de Mauá se quiser vencer o jogo para o outro lado o Pintinho ainda tranquilo no jogo bonita bola que matou o Baianinho puxando a bola para trás tentando descolar as duas bolas ao mesmo tempo tirou ali o partido dele foi matando a bola o Pintinho passou na bola acabou deixando uma posição muito favorável para o Bruxo matou colocando a bola no fundo ótima oportunidade dele vai buscar agora o terceiro ponto do Baianinho perfeita a bola dele passou longe ali do suicídio a galera ficou olhando vai fazendo o seu terceiro ponto no jogo vence a sua segunda partida consecutiva agora no fundo vai 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 Baninho de Mauá avistou um ângulo na bola Mata Bonito Buscando a bola de número 2 Jogou bem demais Acabou ficando colada a bola branca na tabela Vai para cima agora o Baianinho Tentando buscar a última bola de número 2 Passou a bola Deixou tudo na boca o Baianinho de Mauá Até ele está sem acreditar no que ele fez agora A bola branca colada na tabela É um pouco difícil de se jogar E ele acabou errando e deixando tudo na boca Fácil, fácil para o pintinho O pintinho matou freando O Baianinho olhou para ele Tem tudo para pifar Na série Agora o adversário do Mauá O Baianinho bastante Opaco no jogo Passou a bola o pintinho Era tudo o que o Baianinho queria Olha só o jogo virando Lamenta ali O João Paulo Gradiador que apostou no pintinho Vai para cima agora o Baianinho A bola colada na tabela de novo Caprichou bem agora, hein Baianinho Caprichou bem demais Faz seu quarto ponto no jogo Segue viva agora na série Está a um ponto de empatar no jogo Baianinho de Mauá Os apostadores E os patrões do pintinho Que estavam tranquilos Acabam ficando tensos agora Com essa reviravolta do Baianinho E os patrões do pintinho O Pintinho foi riscando a bola no meio Acabou passando a bola O Guaininho vai tendo uma ótima oportunidade O Pintinho sentiu confiança nas bolas Para trancar o jogo O pessoal falando Coloca a mão no coração o Guaininho Porque se vencer Essa já pifa na série o Pintinho Foi matando e colocando Acabou passando uma bola boa demais O Guaininho Falou que ia fazer uma bonita para a galera Mas acabou passando e colando a bola Foi no corte de meio O Pintinho passou A bola bateu na trave E acabou ficando boa ali para o Baiano Olha a jogada do Guaininho Jogou o básico Acabou empurrando a bola de número 15 para a boca Empata no jogo e está vivo de novo O jogo estava praticamente perdido por ele Ele foi lá, fez 1, 2, 3, 4, 5 Até empatar no jogo 5x5 Para quem faz 7 valendo 40 mil reais Ao fundo você vai vendo o Pintinho saindo da mesa de sinuca Provavelmente ele vai ao banheiro Para tentar esfriar o jogo Essa é a tática que todos os jogadores de sinuca Vêm usando atualmente Aproveitando esse intervalo aqui Gostaria de que você curtisse o vídeo Comentasse embaixo o que você faria Com esses 40 mil reais Eu pegaria esse dinheiro Certamente ajudaria o Cruzeiro Que está passando por uma dificuldade muito grande Após ter sido eliminado pela Copa do Brasil Pelo sobrenome Que é o de Souza O Baianinho sentou e o Pintinho chegou Para você que ainda não entendeu A lógica dos partidos Na sinuca, galera O partido serve para equilibrar o jogo Quando o outro adversário é mais forte que você Ele usa um partido para equilibrar o jogo Mas na maioria das vezes A maioria das vezes, tá? Isso não equilibra o jogo Muito pelo ao contrário Às vezes o partido fica roubado demais, né? A galera costuma dizer Que partido roubado Que o fulano de tal me deu Mas é praticamente por causa disso O que era para ser equilibrado Acaba sendo desequilibrado Porque o partido acaba aumentando o jogo do outro Que é o que você vai vendo aí na tela Tem a oportunidade agora de matar a primeira bola Passou a bola o Pinto Acabou deixando a bola dentro da boca Tem uma oportunidade agora impecável De tirar o partido do Pinto Baianinho Jogou bem Caprichando Buscando Pintinho quis nem saber E foi para cima E matou a bola Ina esperada Ninguém esperava que ele matava essa bola E agora é o seguinte Ele tem essa bola de número 11 Que é a última bola Ele vai tentar a bola no meio Passou a bola ali Defendeu bem, hein? Deixando a bola aqui perto dos picos Lá vai Baianinho Vai tentar a bola no meio Passou o Baianinho também Minha bola bateu Voltou Ih, rapaz Ficou fácil de novo para o Pinto Vai pifar na série agora Pifa na série Os patrões ficaram ali Apreensivos Porque poderia acontecer o suicídio Pifa na série Agora o Pintinho Baianinho se lamentando O Mike uma hora dessa sumiu aqui no salão E agora eu daria tudo Para saber o que passa na cabeça do Baianinho Está pifado na série o Pintinho E ele que acabou passando uma bola no meio Uma bola difícil E acabou deixando uma bola na boca Para o Pinto pifar na série Vamos ver agora o que vai fazer O Baianinho de Mauá Para tentar vencer o jogo Com certeza Jogou bem demais agora o Baianinho Buscando a bola de número 1 A bola amarela Jogou perfeito, hein Baianinho Credo E agora ele vai fazer de tudo Para buscar essa bola de número 6 Que você vai vendo aí Praticamente perto da tabela Lá vai Baianinho Jogou seguidão Para tentar pegar essa bola De número 6 Passou a bola Ele queria que essa bola parasse de frente com a outra Acabou passando Jogou força demais Que azar que teve agora o Baiano Agora é o jogo dos erros Quem errar vai dar a chance para o outro Pintinho pifado na série Baianinho ainda com 5 Tem que ganhar essa para pifar E começar a sonhar no jogo Não pode errar Em hipótese nenhuma A defesa Pinto acaba de ver ali Talvez um ângulo Para tentar matar a bola de número 6 A última bola do jogo Lá vai Pintinho Jogou apenas defesa Sempre trazendo a bola branca Aqui perto da tabela Para dificultar A jogada do seu adversário Baianinho de uma má Pega o Giliz Tem que caprichar Em todas as jogadas possíveis Agora Baianinho tentou uma defesa Um pouco arriscada Lá vai Pintinho Vai para a defesa de novo Sempre trazendo o bolão branco Para perto da tabela Esse é o tipo de jogada Para que possa dificultar O máximo para o outro Lá vai Baianinho Acertou a defesa Passa a jogada para o Pinto Pifado na série Pintinho vai girando a bola Colando a bola perto da tabela E trazendo a bola de número 6 Aqui para a outra tabela Jogada de giro Baianinho na bola Quem errar agora Dá uma chance enorme Para o outro adversário Baianinho Se errar Vence o Pintinho Se o Pintinho errar Pifa na série O Baianinho Lá vai Pintinho Pintinho vai tentar Jogada no meio Olha a bola dele Vence o jogo E leva para casa Os 40 mil Que doideira Foi esse jogo E leva para casa Praia